Oi pessoas lindas, tudo bom com vocês? Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu tô aqui para mais, para o nosso segundo dia de dieta cetogênica, né? E eu fiz as comprinhas cetogênicas que já tá aqui no canal. E aí, conforme a gente tem a lista de permitidos, moderados, hoje eu fiz um café da manhã diferente, tá? E esse café da manhã, esse pãozinho que eu vou mostrar para vocês, também o vídeo já tá aí no canal, tá bom? Que é um panine cetogênico, tá gente? Então bora lá para vocês verem como é que ficou. Só ver rapidinho, porque o vídeo tá aí. Então se você não viu, é o vídeo antes desse, tá bom? Então bora lá, vou mostrar para vocês. Então gente, mostrando aqui rapidinho o café da manhã. Não vou explicar como é, porque tem o vídeo aqui. E aqui, gente, olha o que eu fiz, que delicinha. Eu coloquei, tá vendo essa colher? Eu não sei se essa colher é de sobremesa, é de chá, enfim. Eu coloquei uma rasinha dessa de café solúvel e uma dessa daqui cheinha de creme de leite, tá gente? Coloquei no micro-ondas, coloquei um pouquinho de adoçante. Deixa eu clarear isso aqui. E aí, olha que lindinho que ficou. Faz até espuminha, gente. Então esse, pessoas, vai ser o meu cafezinho da manhã. Bora lá que eu quero acimentar com vocês. Pessoas, se vocês viram o vídeo do panini aí, né? Que é uma ideia para a gente fazer nessa dieta cetogênica. Vocês viram a receita e daquela receita ainda foi metadinha. Metadinha. Então esse pão que vocês viram agora é metade da receita que tá lá no vídeo, gente. Então tipo, é meio ovo, meia colher disso, meia colher daquilo que eu não vou contar, porque vocês têm que ir lá ver. Então é isso. Eu vou demorar muito agora para fazer o almoço. Gente, enche demais. Eu tava dando uma pesquisada. Tem pessoas que falaram assim, que sente que tá murchando ou tal, porque às vezes não aparece muito na balança, aparece mais nas medidas. Só que ela passa o dia inteiro com a barriga cheinha. E ela perguntou isso para o senhor Tanquinho, que é o link que eu deixei para vocês. Inclusive me inscrevi no canal deles, gente. Ele tem um canal. Eles têm um canal. Então se vocês forem lá dar uma olhada no senhor Tanquinho, se vocês quiserem deixar o comentário, vocês falam que vocês vieram pela Bruna, tá bom? Eles têm várias receitinhas lá também e tal. E aí eles disseram para esse comentário dessa pessoa que é normal na cetogênica você se sentir cheio, porque o que a gente come literalmente não é porcaria. Então deixa muito saciado. Então sempre vai ter esse pensamento, esse jeito de que tá estufado, entendeu, gente? E é o que eu tô sentindo. Parece que eu comi um boi e eu comi metade de uma receita. Um pãozinho com uma fatia de presunto que... Vocês vão ver. Vão ver lá a receita para vocês verem. Metade daquela receita eu comi. E o cafezinho que vocês viram. Enfim, gente, é isso, né? Vamos tentar essa vida cetogênica. E a gente vai vê-lo conforme vai sendo. Para a gente ver como é que vai ser depois de duas semanas se a gente continua nessa vida cetogênica ou se a gente muda de dieta. Enfim. Quem sabe aí não encontramos o equilíbrio. Porque essa vida cetogênica literalmente pode ser um estilo de vida, né? Nada mais é do que quase uma low carb. Só é um pouco mais baixo em calorias. Em calorias? É. Carboidratos. Só é mais baixo um pouco os carboidratos. Nada mais é do que uma alimentação forte. Que nem o Rodrigo Polesso, que eu sigo também, né? Que é alimentação de verdade. Enfim, pessoas, é isto, tá? Oi, pessoas. Voltei e coloquei já para fazer meu almoço. Uma carne moída lá. Depois, daqui a pouco, quando estiver pronto, eu mostro para vocês. Mas está me dando uma ansiedade, vontade de comer alguma coisa. Ai, eu estou tentando abrir esse pote e não consigo. E mostrar para vocês aqui o que eu vou beliscar. Olha, gente, vou beliscar isso daqui. São lasquinhas de coco. Sem nada. Certo? Gostou ficar crocante no ovo daqui na geladeira? Olha só um pouquinho até meu almoço ficar pronto. Tá bom? Gente, voltei com o almoço. E hoje o almoço está chique, hein? É sempre assim, né? Uns dias tem bastante coisinhas. Do outro dia a gente faz uma coisa mais simples. Meu Deus do céu. Gente, tem bastante coisinhas, só eu que faço. Ah, tá. Seu nariz. Porque quem fez isso daqui? Foi eu que fiz a couve? Foi eu que fiz a coisa com chuchu? O que você fez aqui no meu prato? Quem lavou a couve? Quem cortou a couve? Gente, fui eu que fiz a couve. Quem cortou o tomate? Ele só cortou o tomate e a couve. Ai, que fila da mãe. Mas, lógico, a gente faz os dois juntos, né? Mas, deixa eu mostrar para vocês como é que está hoje. Gente, olha isso. Que bonitinho. Temos aqui chuchu, couve, tomate e carne moída, gente. Quem vê, pensa que o meu esposinho come, né? Ele não come chuchu, não come couve, só come tomate. Por isso que ele veio cortar a pilantra. Eu falei para ele cortar a couve para mim. Enfim, esse é o nosso almocinho de hoje. Certeza, muita certeza que ficar saciada, isso com certeza vai. Porque eu ainda estou com o meu café da manhã ainda no bucho, gente. Mas, bora lá comer. Oi, pessoas. Voltei aqui rapidinho para falar, vocês que viram o vídeo aí das comprinhas, eu falando da cebola. Que lá no site tem cebola no moderado e tem cebola no permitido. Que eu falei para vocês que eu fiquei confusa. Aí algumas pessoas começaram a me falar aqui nos comentários que por causa que tem bastante carboidrato. Só que eu estava vendo que 100 gramas de cebola tem 9 de carboidrato. Aí eu fiquei pensando, gente, mas quem vai comer 100 gramas de cebola? Eu acho que para comer 100 gramas de cebola a pessoa tem que gostar mesmo. Eu não gosto muito. Então, eu acho que por isso que ela está no permitido. Porque normalmente eu uso cebola mais para temperar alguma coisa, tal. Igual o bife acebolado. Quando faz bife acebolado, se disser que eu pego uma rodela das cebolas, é muito. Então, eu acho difícil a cebola atrapalhar, entendeu? Mas por isso que está lá. Eu acho que no permitido e no moderado. Porque se a pessoa gosta muito, não pode exagerar na cebola, né? Por quê? Porque tem 9 gramas de carboidrato em 100 gramas de cebola. Essa dieta cetogênica é em baixo carboidrato. Ou seja, o limite dela é de 10 gramas a 30 gramas de carboidrato. Em alguns sites falam que as pessoas normalmente fazem de 10 a 50. Então, por exemplo, se eu gosto muito de cebola e quero comer 100 gramas de cebola, já foi praticamente 10 gramas. Então, talvez por isso que esteja lá no moderado. Mas isso também está no permitido. Por quê? Eu, por exemplo, que não gosto, nunca vou comer tudo isso de cebola, entendeu, gente? Eu acho que fica aí mesmo, assim. Para vocês que gostam de cebola, então moderem, entendeu? Porque em 100 gramas de cebola tem 10 gramas de carboidrato. E o nosso limite aqui da dieta cetogênica, eu vou tentar ficar entre 10 e 30. Se em um dia ou outro ultrapassar o 30, for até 40, 50, ok. Mas não todos os dias, certo? Então, eu vou deixar aqui para vocês, até para vocês terem noção, vocês viram o meu vídeo de ontem, do primeiro dia de dieta cetogênica. Eu estou colocando no Tecnonutri só para mim ter uma noção. Aí agora eu não estou vendo lá as calorias, mas aqui no cantinho bem embaixo tem a parte dos carboidratos. E ontem, por incrível que pareça, eu acho que eu fiquei em 10 gramas de carboidrato no dia. Hoje, pelo que eu percebi, já passei dos 10. Mas eu vou colocar aqui para vocês agora, então, a dos 10. E de hoje, eu não vou colocar agora, eu vou colocar só mais tarde, porque eu ainda não terminei o dia de hoje, certo? Então, olha, esse daqui é o de ontem. E daqui a pouco eu volto, se eu for comer mais alguma coisa. E antes de eu finalizar o vídeo, eu mostro para vocês em quantos carboidratos ficou o de hoje. Beleza? Então é isso. Estamos explicados e entendidos? Manerem na cebola, para vocês que gostem da cebola, tá bom? Oi, pessoas! Voltamos! Por quê? Porque eu acabei de ver que o nosso lindo canal completou 30k, ou seja, são 30 mil pessoinhas junto comigo aqui, são vocês junto comigo. E eu coloquei aquilo ali, gente, só para simbolizar que hoje é festa, cada mil, cada pessoinha, cada 20, cada 10 é uma alegria. Por quê? Porque é vocês aqui comigo. Quem poderia imaginar? Meu esposo estava comigo quando eu estava com o meu notebook esperando virar mil pessoas. Mil pessoas. Era 900 e pouco e eu estava esperando virar mil, e agora nós somos 30 mil. Aqueles balõezinhos ali, meio murcho, meio cheio, era do meu aniversário de 30 anos. Era do meu aniversário de 30 anos, que foi em outubro do ano passado. E ainda estão aqui, sobreviveram. O 3 não está lá, aquelas coisas, mas olha a estrelinha aqui, fofinha, gordinha. E eu coloquei ali para simbolizar o nosso dia de hoje, que está mara, que está lindo, porque somos mais de 30 mil pessoas. Que legal! E eu sonho um dia, sim, conquistar a nossa plaquinha, a nossa plaquinha de 100 mil, porque quando eu chegar nos 100 mil, foi por Deus e, lógico, por vocês que estão aqui comigo, participando do meu dia a dia, da minha vida, das minhas dietas, né? Das minhas caminhadas loucas. Enfim, é isso. Eu quero agradecer muito vocês, do fundo do meu coração, que Deus abençoe a todos. E eu sei que a maioria de vocês chegaram aqui por questão de peso e tal. Então, eu desejo para vocês 5 quilos a menos, 10 quilos a menos, 20 quilos a menos, que Deus nos ajude a chegar lá nos nossos objetivos, entendeu? Então, é isso, amiga. Amigo, segura na mão de Deus e vai. A gente vai chegar lá, certo? Então, é isso. Quero agradecer a todos vocês aqui, rapidamente, para a gente continuar nosso vídeo, não é mesmo? Porque ainda não terminou o nosso dia. Então, já voltamos e tamo junto! Vocês viram as minhas comprinhas aí de ontem? Vocês viram que eu comprei um adoçante artificial, porque eu não achei, porque eu não fui comprar o xilitol lá no centro, né? Enfim, eu mexendo aqui na minha baguncinha, sabe? Dos meus guardadinhos, olha o que eu encontrei. Primeiro, deixa eu mostrar para vocês. Encontrei um restinho de chocolate em pó, né? Cacau em pó, né? Sem açúcar, sem nada. Encontrei também amendoim, sei lá o que é isso, amendoim granuladinho, não sei. Olhem agora o que eu encontrei. Estava fuçando lá, encontrei essa tapoar fechada. E aí eu fui abrir para ver o que tem dentro. Eis que temos farinha de coco. Isso vocês já viram, porque vocês viram aí também no vídeo do pãozinho, né, gente? Encontrei farinha de coco, encontrei um pouquinho de farinha de linhaça e essas a gente pode, tá? Encontrei aqui um restinho de farinha de amêndoas e encontrei um saquinho de xilitol, pessoas. Que ótimo! Não precisarei comprar... Não precisarei comprar. Que bom, graças a Deus. Então, aquele adoçante artificial vai ser, tipo, bem remotamente mesmo, porque agora temos nosso xilitolzinho. Certo? Então é isso. Eu vou fazer aqui agora minha última refeição, que já são mais de 6 horas da tarde. Vou fazer para a gente fechar e eu finalizar esse vídeo, que eu sei que ele vai sair bem tarde. Mas enfim, fiquem aqui comigo, tá bom? Então bora lá. Pessoas, vim aqui para a minha última refeição e é um doce, uma sobremesa. Eu estava vendo lá os meus achados, né? Mas fiquem tranquilos, daqui a pouco eu volto e mostro para vocês quanto que deu de carboidratos hoje, tá? Então, Bruna, o que tem aqui? Olha que delicinha, gente, está bem claro, né? Mas aqui dentro tem 60 graminhas de morango, uma colher de creme de leite, ou seja, hoje foi duas, né? Mas enfim, um dia a gente pode, no outro dia não pode, e assim a gente vai variando. O importante é a gente não ultrapassar os carboidratos permitidos diariamente, tá, pessoas? E eu coloquei aqui xilitol, que eu achei, e aqui tem uma colherzinha, eu acho que tem a ponta dessa colherzinha, do cacau. Nem, eu estava pesando na balança, mas nem alterou, tipo, não deu nenhuma grama. Eu coloquei um trisco e não deu grama nenhuma. Enfim, pessoas, é isso, bora comer aqui o meu docinho e já já volto e mostro para vocês e finalizo. Bom, pessoas, bora terminar o vídeo, então. Vou colocar aqui para vocês quanto deram de carboidratos hoje, e vocês não estão vendo, mas o de ontem, que eu mostrei para vocês agora há pouco, que deram 10 de carboidrato, deu quase 1.200 calorias. Tipo, ok, para uma pessoa normal, diariamente, é normalmente 1.200 calorias mesmo. Só que o carboidrato era 10. E hoje, como vocês podem ver aí, deu 20 e pouco, né, de carboidrato, deu mais. Só que de calorias, deu 700 e pouco, quase 800 calorias. E foram menos calorias, só que mais carboidrato. Eu sei dizer por quê. Ainda que os legumes estejam permitidos e tal, eles têm um pouquinho, né, de carboidrato. Então, ajuntou de todos os legumes que eu comi hoje e praticamente ontem, eu não comi nada, só o tomate. Então, daí foi juntando, ajuntou o morango, viu, gente, é baixíssimo. Esse morango, 60 gramas de morango, deu 4 de carboidrato. Então, ajuntando todos os legumes, tudo, tudo, tudo que eu comi hoje, deram 20 e pouco. Ainda assim, estamos dentro, porque é de 10 a 30. Só que eu prefiro que seja mais baixo. Então, talvez amanhã, né, eu regule melhor isso daí. Mas, enfim, eu não vou ficar colocando o tempo pra vocês. E até lá no site, no artigo, fala que é pra gente não prestar muita atenção nisso. Porque se a gente seguir os permitidos e os moderados de vez em quando, a gente já vai estar dentro. Então, tipo assim, não preciso ficar limitando muito, e é verdade. Hoje, eu também comi normal. Ontem, eu comi também, bastantinho. Hoje, bastantinho. Bastantinho que eu falo assim, é o normal, viu, gente? Eu não fiquei passando fome, não comi além da conta, eu acho. E tá dentro. Ontem deu menos, ok. Hoje deu um pouquinho mais, mas continua dentro. Então, eles falam pra gente não ficar bitolado, ficar prestando muita atenção nisso, pra gente viver bem, né, vamos dizer assim. É isso, pessoas. Vamos finalizar por aqui. Amanhã é um novo dia, é mais um dia. E é isso. Tamo junto. Beijo, beijo. Fiquem com Deus. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.